O que você acha daquelas pessoas que abandonam seus bichinhos na época de férias? Não tem nem o que falar, né? É uma falta de compromisso, falta de responsabilidade. Não me passa na minha cabeça que uma pessoa pode abandonar um animal. Tenho muito amor pelo bichinho, nem imagino abandonar ele. Você também é do tipo que compara um cãozinho com uma criança? Ele é uma eterna criança, né? Vou ter que cuidar dele pra vida inteira. Como que você consegue maltratar um bichinho tão amável, tão dócil? Um animal que, meu, transparece amor em tudo, cara. Não tem como maltratar um bichinho. Pra que pegar pra depois soltar o bichinho? Já cria um amor com você, aí depois você faz isso com o bicho. Uma tristeza mesmo. As minhas cachorras, achei 10 cachorros no lixo. E tem muita gente deixando porque não pode, tem muita gente deixando porque pega, maltrata e fala, ah, eu não quero mais. Você sabia que o Brasil é o maior índice de abandono de animais nas férias? É, eu imagino. Deve ser. Muita gente abandona no farol, em parques, né? Você sabia que maltratar animais e abandonar é crime, né? Com certeza. Óbvio. Se maltratar a pessoa é crime, com certeza animal também tem que ser. Também é crime comprar animais e mantê-los em cativeiro. Também é crime você pegar animais silvestres. O que é da natureza tem que ficar na natureza. É muito triste. Na verdade, ainda mais hoje em dia, nesses dias frios em São Paulo, a gente repara muito animal na rua, então tem muito animal abandonado. Vejo muitas reportagens, né, no Face, no YouTube, de abandono de animal mesmo. Isso é muita crueldade, né? Você sabe que existe uma lei que proíbe maus-tratos aos animais. E existe um telefone, que é esse que tá aparecendo aí pra você no seu vídeo. O pessoal pode ligar e denunciar as pessoas que fazem mal pros bichinhos.